Mergulhamos hoje no Atlas Luminoso. Um livro que mapeia a história literária de Balneário Camboriú. É isso aí, mas o mais legal é que a gente vai ver pela perspectiva da Carol, a revisora do livro. Que legal! E como a relação dela com a cidade se interlaça com a obra, né? É fascinante com uma função que a gente geralmente vê como algo técnico, né? Se transforma num trampolim para a criatividade. É explosivo o que acontece com ela. Ela não está só corrigindo erros, ela está se conectando com a alma do texto. E essa conexão leva ela a propor... Nove! Formatos radicais para o Atlas Luminoso. Incrível! Formatos que expandem os limites do que a gente entende por literatura. Mas antes da gente mergulhar nesses formatos, vamos entender o que que impulsionou a Carol nessa jornada. A obra se inspira no Mário Levreiro, escritor uruguaio. Sim. Conhecido pela abordagem experimental dele da literatura. É. Ele dizia, escrever é cima de tudo, explorar. Olha só. Essa busca pelo novo. Essa experimentação permeia o Atlas Luminoso. Toro. E a Carol, ela descreve a revisão inicial como um processo repetitivo e estático. Ela fala do silêncio do texto, da reatividade inexistente, como se ela estivesse lidando com alguma coisa morta. E essa sensação é intensificada pelo contraste com a vista da janela dela. É verdade. A construção frenética, né? O movimento constante é a cidade pulsando vida. Uma representação visual da energia que ela quer injetar no projeto. Que legal. E é aí que o Atlas Luminoso se torna mais que um trabalho para a Carol. Ah. Ela que aprendeu a ver o mundo como texto. Encontra esse projeto uma oportunidade única. É a chance de explorar a cidade que ela conhece tão bem, né? De desvendar as conexões literárias. É. O livro deixa de ser um texto e se transforma num mapa da alma de balneário Camboriú. Exatamente. Que demais. É como se o projeto despertasse nela a necessidade de dar vida à literatura. De conectar com a dinâmica urbana que a Carol odeia. E é aí que entra os nove formatos. Cada um deles é como uma janela para o conflito interno da Carol. Verdade. O desejo de romper com as amarras da publicação tradicional. É. E ao mesmo tempo o medo de profanar o que ela chama de o território sagrado da preparação de livros. É uma dualidade muito presente. Sim. E que se manifesta nesses formatos. É. O primeiro a transpassar o livro, ela propõe um livro com um buraco. Um buraco. Atravessando as páginas. Nossa, que símbolo poderoso. O vazio representando as infinitas possibilidades da narrativa. Um lembrete de que há sempre algo além dos limites do que a gente vê. É isso. Depois tem o livro, será apenas o epicentro. Uma versão digital em constante mutação editada colaborativamente por uma comunidade de leitores e escritores. É uma quebra com a ideia do livro como um produto finalizado. A obra se torna um organismo vivo em constante transformação pela imaginação coletiva. Que legal. E a ousadia continua. Santino. Com refluxo de barbo, tradução simultânea para múltiplos idiomas usando inteligência artificial. Ela quer romper barreiras linguísticas, né? Imagina um mundo onde a narrativa transcende a linguagem em si. E com customização total, ela coloca o leitor no controle. Olha só. Permitindo que ele escolha o formato preferido. Criando uma jornada literária única. Interessante como ela antecipa a individualização que a gente vê na era digital, né? É viagem. Aplica isso ao mundo literário. Total. E já em acesso pleno, o livro está disponível em todos os formatos imagináveis garantindo o máximo alcance. Uou. Uma democratização da literatura, quebrando barreiras de custo e acessibilidade. É legal. Mas é aqui que a coisa fica interessante. Ah. Porque, paralelamente a esses formatos, a gente vislumbra o mundo interior da Carol. Ah. As ansiedades dela, a jornada pessoal. Ah. Ela menciona ter medo de profanar o território sagrado da preparação de livros. Ah. A sensação de estar rompendo com o que esperam dela. É como se ela estivesse lutando contra o peso da tradição, né? As regras que definem o papel dela. É. E aí surgem imagens, né? Vívidas, quase surreais, como a dos aves truzes abandonados, aves truzes abandonados. Eu sei o que você acha que ela quer dizer com isso. Olha, é uma imagem forte, né? Evoca a sensação de impotência, de abandono, de coisas deixadas à própria sorte. E tem também o cupim que ela mata acidentalmente enquanto aplica em inseticida. Hum. Um evento aparentemente banal. Hum. Mas que para ela se torna um momento de profunda empatia. Uma consciência da fragilidade da vida. Esses pensamentos e imagens, aparentemente aleatórios, são cruciais. Hum. Porque revelam a profunda conexão da Queiroz com o projeto. Sim. Como ele se infiltra em cada aspecto da percepção dela. É verdade. Então, ela chega a traçar um paralelo entre Balneário Camboriú e a Montevideo do Mário Levrero, encontrando nas duas cidades um sentimento compartilhado de melancolia urbana. Hum. Uma tristeza que corre sobre a superfície. É como se ela estivesse sintonizando com esse sentimento universal de isolamento urbano, né? Sim. A forma como as cidades podem ser vibrantes. Hum. E profundamente solitárias ao mesmo tempo. E ela vê isso refletido na obra do Levrero, no próprio Apas Luminoso. E a gente tem esses formatos incríveis, esses vislumbres da mente da Carol. Hum. E o que acontece? O que acontece? Ela envia o e-mail para a editora. Exatamente. E a gente fica imaginando como será a reação da editora a essa proposta tão radical. É. Né? Pois é. Depois de enviar o e-mail com essa proposta usada, né? A Carol fica esperando a resposta. Amor. Ambulhada nos pensamentos dela. Mas a espera não dura muito? Trinta minutos depois, a Rita, a editora, responde. Nossa, que rápida. É, responde o e-mail. Que agilidade. É. Mas a resposta não é exatamente o que a Carol esperava. A Rita reconhece a criatividade. Ah. Chama os formatos de um universo a ser explorado. Hum. Mas aí já traz a Carol de volta para a realidade. É. Lembra ela que a revisão está atrasada. Ah. Dois meses de atraso. Muito bom. E faz questão de mencionar o contrato. As obrigações, né? Que a Carol parece ter esquecido em meio a esse frenese criativo. É um choque de realidade, né? Total. É lembrete de que o mundo editorial tem suas regras. É. Seus prazos, suas expectativas. E que a criatividade, por mais brilhante que seja, precisa se adequar a essas normas. E aí o que a Carol faz? É, grande pergunta. Diante dessa resposta, né? Ela vai se curvar a pressão, abandonar a visão dela e simplesmente finalizar a revisão. Hum. Ou lutar pelas ideias dela. É esse o dilema. É o dilema central. É. A Carol se descreve à beira de um abismo. Nossa. Sentindo o papel dela se desolver. É. Ela teme as consequências, né? Da audácia dela. E não se trata só de ambição pessoal, né? É um... Lembra dos outros formatos que a gente ainda não explorou? Sim. Em edições múltiplas. Ela imagina o livro publicado simultaneamente em diferentes estilos e épocas, rompendo com a linearidade temporal. Quebrando as barreiras do tempo. É uma visão não usada que desafia os limites entre literatura e outras formas de arte. E textos de apropriação. Uhum. A Carol prevê uma avalanche de respostas à obra, resenhas críticas e análises acadêmicas e até fake news. É como se ela antecipasse a fragmentação e a reinterpretação da informação na era digital. É como se o livro fosse só o ponto de partida. Uhum. A semente que se transforma em algo maior e mais complexo através do engajamento do público. E por fim, composição transmídia. É. Onde a história se adapta de diferentes mídias, né? De novo. Música, poesia, vídeo e até contextos religiosos. Nossa. Uma tentativa de alcançar a universalidade da narrativa através de múltiplas formas de expressão. Impressionante como a Carol a revisora. É. Quem propõe essas ideias radicais. É. Uma demonstração do potencial criativo que pode surgir nos lugares mais inesperados. É como se ela dissesse que qualquer, independentemente do papel, pode ser um inovador. Desafiar o status quo. Sim. Expandir os limites do possível. É verdade. Mas a pergunta fica na... Será que ela vai ter essa chance? Essa é a grande questão. Será que a Rita, a editora, vai enxergar o valor da visão da Carol? Ou as demandas do mercado à pressão por conformidade vão sufocar a criatividade? É uma pergunta que fica no ar. Para saber a resposta, a gente vai ter que aguardar a parte final do nosso mergulho. É isso aí. E voltamos para a parte final do nosso mergulho, no Atlas Luminoso. Deixamos a Carol numa encruzilhada, né? Seguir o caminho tradicional da revisão ou lutar pela visão revolucionária dela. Uma batalha entre a liberdade criativa e as imposições do mercado editorial. Uma batalha que a gente vê em várias áreas da vida, né? É. Quem nunca se viu dividido entre a vontade de inovar e a pressão para seguir as regras. Total! Um dilema universal. É. Mas, e aí? Qual que é o final da história? Pois é. A verdade é que a gente não tem uma resposta definitiva. É. O que, de certa forma, deixa tudo ainda mais interessante. Verdade. O material que a gente está trabalhando termina com a Carol. Ah. Meio que em suspenso, né? É. Assim como ela ficou depois do e-mail da Rita. É verdade. Mas a gente tem pistas. A Carol deixou várias pistas ao longo do caminho, né? Sim. Fragments que revelam o processo criativo dela, as angústias, a conexão profunda com a cidade, com a obra do livrero. E esses detalhes, por mais subjetivos que pareçam, são a alma da história, né? Convidam a gente a se colocar no lugar da Carol, a sentir essa tensão entre romper barreiras e o medo das consequências. Uma tensão que eu acho que todo mundo conhece. É. Todo mundo sente essa vontade de criar, de inovar, de ir além. É. Mas, ao mesmo tempo, o medo, né? Do fracasso, da rejeição desconhecido. E aí, o que a gente tira dessa imersão no Atlas Luminoso e na trajetória da Carol? Acho que a história lembra a gente que a criatividade pode florescer em qualquer lugar. Até nos cantos mais inesperados, como no trabalho de revisora. É, a inspiração está ali no dia a dia, né? Nos sons, nas paisagens da cidade. É com os grandes escritores que passaram pelas mesmas ruas antes da gente. E desafia a gente a repensar as possibilidades da naia ativa, naia digital. Imaginar novos formatos, novas formas de conectar com o público, novas maneiras de diluir as fronteiras entre as artes. Mas, no fim das contas, a história da Carol é um convite. É. A gente abraçar o inesperado. Sim. Desafiar as nossas zonas de conforto. Sim. E explorar os territórios desconhecidos da nossa própria criatividade. Quem sabe a gente descobre que nem a Carol. As maiores revelações não estão em seguir as regras, mas em ousar rompê-las. E você, o que vai tirar isso de tudo? Boa pergunta. No seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus projetos. Sim. Lembra da Carol e dos nove formatos dela. Se pergunta que limites você pode transpor. Que convenções você pode desafiar. É. O que aconteceria se você se permitisse criar algo realmente inovador. Olha só. E guarda essa frase do Atlas Luminoso. Um livro não é um sistema fechado. É um portal para infinitas possibilidades. Que ela te inspire a desbravar os caminhos da sua própria imaginação. É isso aí. Que ela te inspire.